Na noite de domingo, após a missa na paróquia São Sebastião, foi apresentado o concerto Vozes para Maria de Poços de Caldas, onde reuniu mais de 25 vozes interpretando as mais lindas canções de Ave Maria. Nós estamos comemorando esse ano todo, o ano dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, o centenário também de Fátima, e nada melhor do que a gente celebrar com o coral, trazendo áreas de Ave Maria cantadas em todo o mundo, de Bade, Schubert, Muzer, e nada melhor também, coral Vivaça de Poços de Caldas, um coral que eu conheço há muito tempo, que eu trago no coração, então para nós é uma alegria, encerramos o mês de outubro com chave de ouro. O padre Rodrigo Pape cantou e surpreendeu a todos os presentes. Eu já cantava essa música com coral, e esse convite foi uma surpresa que eu tive com eles, muito grande, de receber esse convite e compartilhar com eles essa canção, porque eu já, eu cantava e contei com eles em Poços de Caldas há oito anos, e trazendo eles aqui, essa surpresa me encantou muito, e eu fiquei muito feliz. O concerto de Aves Maria e Eurudita foi regido por Raquel Mantovani e Maria Inês Lobão, que fazem parte da escola musical Vivaça de Poços de Caldas. Raquel contou que ao longo de um tempo reuniram versões variadas de Ave Maria, para que fosse possível conseguir montar o concerto, que apresentou 17 versões, cada uma com uma peculiaridade. Primeiramente, fruto da nossa grande admiração por Maria, recolhemos ao longo desses seis meses, várias Ave Marias, não sabíamos da profusão de compositores que dedicaram-se a esse tema. Recolhemos cerca de 17 Ave Marias e montamos o concerto Vozes para Maria. E é uma emoção muito grande estarmos aqui, neste paraíso que é essa cidade, o Padre Rodrigo, nosso tão querido Padre Rodrigo, para compartilharmos esse fazer musical com toda essa comunidade que nos acolheu de uma forma tão singela e especial. Muito obrigada. Quem prestigiou o concerto, além de gostar, muitos se emocionaram. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. A gente é maravilhosa, muito bonita. Eu nunca tinha visto assim, ao vivo nunca, foi a primeira vez. Quem não veio realmente perdeu. É uma apresentação de categoria musical, sacra, e que a gente ficou muito emocionada, porque existem várias Ave Marias. Então a gente teve a noção do tanto que é lindo essa oração em forma de canto. É a primeira vez na minha vida que eu vejo uma apresentação tão bonita, tão linda. Foi muito bonita, emocionante. Cheguei a chorar. Raro para a gente, né? Também eu gostei muito do Padre cantar para nós, que a gente não tinha ouvido ainda. Parabéns.